Música Fala aí bandi louco, tá ligado? Que é o seguinte cara, muitas das matérias que rolam aqui no Masba A galera vai lá pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo e-mail E manda suas sugestões, tá ligado? Só que é o seguinte cara, várias delas, muitos pedidos Foram sobre fotografia e principalmente, óbvio, sobre animais Então hoje a gente vai conhecer uma galera que faz um trampo muito irado Fotografando esses bichinhos, fala lá Por que que esses são os nossos astros dessa tarde? Hoje eles vieram buscar um lar Então eles estão sendo fotografados pra tentar encontrar uma nova família Legal cara, na real eles são cachorros pra adoção E vocês fazem esse trabalho depois pra divulgar e o pessoal saber Ó, esse aqui tá pra adotar Isso mesmo, a gente faz um, a gente diz assim, uma catalogação dos animais que estão pra adoção Desde 2010 a gente trabalha com o projeto Amizade Não Se Compra E desde então a gente já fotografou em torno de 200 animais Tipo assim, qual é a média de sucesso pra encontrar uma casa pra esses peludos aqui? Até final do ano passado, que era um pouquinho mais de 200 animais, 70% encontraram lar E quem é esse bonitão aqui? Esse aqui é o Haroldo, ele é um adulto, jovem adulto Que tá pra adoção pela ONG 101 Viralatas Vocês trouxeram os cachorrinhos da onde? Da ONG lá em Piemão, a gente traz eles até aqui pra fazer a foto e a divulgação É super gratificante a nossa tarefa na ONG mesmo Porque principalmente quando é um cachorro adulto, como são esses dois, né? Os filhotes a gente tem uma facilidade maior pra adoar Então o cachorro adulto, a fotografia é o principal meio que a gente tem de divulgação Uma foto bem tirada, a iluminação, tudo, a edição da imagem Depois é a nossa principal ferramenta de trabalho pra que eles consigam uma família Então a gente tá aí tentando sempre arrecadar mais fotos e mais divulgações Até porque amizade não se compra, cara Então por favor, adote um bichinho porque tem uma cachorrada louca por aí Esperando uma casa, amor e muito carinho E é um trabalho em equipe, né? Tu e a tua irmã já fazem essas fotos faz um tempo, né? Isso, a gente faz desde 2010 e a gente sempre trabalha junto Uma manipulando o animal, né? Porque às vezes eles são mais dispersos, enfim E a outra fotografando Então a gente tem essa sintonia, assim, pra trabalhar junto Já que o assunto é irmã, cara, vamos direto a fotógrafa agora Porque seguinte, enquanto temos o nosso modelo aqui Essa moça fica fazendo vários cliques, muitos cliques Cara, quão difícil é bater foto de um cachorro por ti Não dá pra fazer para ele ficar parado, tá ligado? É, a gente, nesse meio tempo a gente acabou desenvolvendo várias técnicas Aí vai petisco, brinquedo Fala aquele suborno por um carinho, então, tipo assim Fica quietinho que eu te dou um lanchinho depois, pode ser? Ah, com certeza Eu quero uma aula rápida e prática De como que eu posso chamar atenção da minha poli em casa A poli é a minha cadelinha Ela tem um problema sério, ela é muito social Ela vê a câmera e ela vira a cara, tá ligado? Me ensina algum barulho? Um barulho? A gente usa vários Desde um gato até um galo Então vamos começar a nossa aula aqui agora Vamos ver se eu entendi o que... Isso vai parecer uma galinha Tá, beleza O que vier na cabeça, tá? Um gato, talvez Adiantando, tá ligado? Calma, velho, eu sei que é o pior gato do mundo Mas relaxa que vai melhorar Qual é o teu melhor cachorro que tu consegue fazer? Depende, pode ser um chihuahua, tá? Medo E esse papo de cuidar e adotar cachorros é meio viciante, né cara? Começou não para mais, né? Ah, é verdade E aí tu vê que eles precisam também de companhia canina Porque a gente fazer companhia não é a mesma coisa, né? Eles sabem conversar Então eu acredito que seja sempre bom ter mais de um Quero colocar a mão na massa Tipo assim, eu sei que é mais fácil fazer essa câmera funcionar Do que ele parar quieto Do que essas duas praguinhas aqui que estão enlouquecidas, cara De um lado pro outro correndo Mas eu quero fazer pó dos dois, vocês me ajudam? Sim, claro Então bota a mão na massa, pode ser? Bora lá, bora lá Cara, missão número um de tudo, tá ligado? É convencer os nossos modelos a ficarem quietos Eles estão enlouquecidos aqui Tu tá enganando eles com uma frutinha, isso? É uma frutinha que eu peguei no chão É, tô vendo que eles estão loucos da vida já Porque tu tá enganando os caras Não é fácil não, parceiro E seguinte, queridão Quer mandar tuas fotos do teu cusquinho pra cá Também faz assim, ó Facebook.com Barra Masba Oficial Manda tua foto também Das fotografias do teu cachorrinho Que enquanto isso eu vou deixar aqui Os modelos trabalhando Refetoria Rapaz, essa mesa de modelo não é fácil não Quasar De O Boticário Aproveite toda a linha Com 20% de desconto Começando os vídeos na internet Com o cara andando na corda bamba Por sinal, hoje eu vou andar na corda bamba No ciro Ai, mas eu não vou fazer o que esse cara fez Ah, sim Fica fácil dar enterrada, né, cara? Sabe aqueles cachorro pug Aquele que parece que tomou um soco na cara Acho que eles fizeram isso Cara, quando que tu vai imaginar que vai vir um ciclista do céu, tá ligado? Nunca, né, mano? O cachorro completamente embriagado, né? O cavalo parece um dálmata Não, você não tem que ir na corda bamba Boa! Go on! Boa Carol! Baita ideia! Tu vai na frente andando de moto e eu vou segurando uma corda com o skate, Óbvio que não ia dar certo, né, cara? Óbvio que não ia dar certo, né? Óbvio que não ia dar certo, né? Óbvio que não ia dar certo, né, querida? Ai, vou fazer um pedido na cachoeira! Tem que saber nadar pra isso aí, né, querida? Óbvio que não ia dar certo, né? Vamos conhecer esse mundo mágico, bora lá! Eu sou um cara que gosta muito de slackline Sabe, cara, andar nas cordinhas e tal? Quem me conhece já me viu aí em algumas praças amarrando uma corda bamba entre uma árvore e outra e sai caminhando por aí. Cara, o teu avô já conhecia corda bamba, tá ligado? E a gente veio conhecer os dois seres humanos que são os mais punk nesse assunto, os irmãos das cordas bambas. Cara, quantos anos já que vocês estão em cima dessa corda aqui? Eu tenho já quase 20 anos, acho, 20, 19 anos fazendo aqui. Estamos especializados fazendo o número de alambre alto ou corda bamba ou equilibrista que tem diferentes nomes, né? Qual é a principal técnica? É equilíbrio, é controle do corpo? A técnica mais importante daqui é não caer. Importante, importante. Muito importante. Não, e a cabeça tem que estar muito boa, né cara? Por exemplo, brigou com teu irmão um dia, sei lá, teu pai tirou tua mesada e vão ter que andar, como é que faz? Ah, aí tem que ser profissional, né? Nada mais justo que confiar no próprio irmão pra poder estar lá em cima no ombro do cara ou fazendo acrobacias numa corda, né? É, é verdade. Não poder confiar em ninguém. Agora é o seguinte, eu sei que vocês dois já tem uma história muito legal no circo, mas também fora do circo, com alguns desafios, alguns recordes também, né? É, eu tenho alguns recordes mundiales, tenho dois Guinness mundiales, só dois, não mais. Faço algumas travessias também aqui no Brasil, já fiz o elevador Lacerda, lá na Bahia. Como assim, tu montou a corda e foi de um lado outro lado? Tivemos uma corda do elevador Lacerda na prefeitura, passei de um lado que foi muito legal, muito, tinha uma média de, acho que tinha 80 metros, 75 metros de altura por 110 de largueza. e não só isso, voltei em um monociclo. Passei caminhando, achei muito fácil. Eu voltei de monociclo, achei mais legal, né? Mas seguinte, agora eu queria fazer um desafio, o desafio mais difícil da tua vida, com certeza, pode ser? Vamos lá. É o desafio de me ensinar a andar nessa bichinha aqui. Olha, se é... Fui mostrar a luna. Tá. Já passou de um prédio pro outro, mas eu também, né? Eu acho que vai ser possível. Tipo assim, o mais difícil da vida deles, com toda certeza, vai ser botar este baixinho que o Vosfala, a tentar dar três passos nessa corda aqui. Não era pra ser bambu isso aqui? O grande problema dessa história toda, é que olhando ele fazer, parece muito fácil. E o cara fica muito pilhado, tá ligado? Mas tem toda uma mãe, uma técnica, né? Tem muita técnica. Muita, muita, muita técnica. Muitas horas, dias, anos de ensaio. Mas como eu sou um cara muito, muito evoluído, eu vou conseguir rapidinho. Você vai fazer em três segundos. Entendeu? Cair no chão em três segundos é muito fácil. O banco do chão eu não passo. Quatro passos e contando, tá ligado? Ei, meu querido. Já consegui abrir a primeira missão, que era dar mais de 2,5 passos na corda bamba. Agora eu queria dar um upgrade do meu desafio. Então, já você fez a parte que é muito difícil. Tá. Então, vamos subir um pouquinho mais. Se eu não conseguir como o cara da corda bamba, eu vou como um palhaço ao menos, tá ligado? Sério, isso aqui não é coisa de ser humano, né? Eu não quero acreditar nisso, velho. Agora você. Hã? Agora eu tô com você. Só que nós vamos fazer com você... Não, aqui no chão, mas aqui no cabo. Vai fazer o quê na garupa? Vai subir na garupa. Mas nem a pau, velho, nem a pau. Vocês não tem ideia do quão isso aqui é assustador, meu querido, porque o chão tá muito longe. Cara, eu não sei da onde que eu descobri tanta oração pra fazer nessa hora, tá ligado? Mas, realmente, eu descobri que eu sei rezar muita coisa. Devagar, devagar, fica aí, fica aí. Fica? Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Vivo, obrigado, obrigado. Vai dar um braço aqui pra você. Caramba. Acabei de nascer de novo, querido. Tudo ótimo, estou de boa. Agora, pelo amor de Deus, corta. Toda mulher sabe que estar bonita é uma questão de confiança. Agora, se eu falar que existe uma fórmula da confiança e que ela cabe na sua bolsa, você acreditaria? Pois é, ela existe graças à maior inovação de Close Up até hoje. Close Up Diamond Attraction Platinum White. Uma linha completa, co-criada com dentistas cosméticos, os profissionais que cuidam da saúde e da aparência do nosso sorriso. O primeiro passo da fórmula da confiança é usar o gel dental Platinum White. Ele possui a revolucionária tecnologia Blue Light, que proporciona branqueamento instantâneo com três vezes mais poder. Com ele, os dentes ficam visivelmente mais brancos desde a primeira escovação. O segundo passo é usar a Close Up Ultra Rich. A primeira escova com esse design inovador, com pescoço mais longo e fino, feito especialmente para facilitar a escovação dos dentes do fundo, que são mais propensos a cáries. O toque final da fórmula da confiança é usar o enxaguante bucal Platinum Fresh logo após a escovação. Graças à sua consistência, ele proporciona uma refrescância intensa, além de ter um sabor super sofisticado, assim como o gel dental. Fala a verdade, assim fica muito mais fácil ficar bonita. Vai por mim, segue essa dica que ela é infalível. Senhoras e senhores, bora para mais um quiz quesito no centro do universo, no centro do mundo, que obviamente é o centrão de Porto Alegre. E para começar mais esse quiz quesito de hoje, cara, a parte mais legal do programa ao menos para mim, tá ligado? Que é onde bota a galera para cantar, a cantoria louca rolando aqui no Masba. Então, complete a música, meu querido. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Eu sou apenas um rapaz latino-americano vivendo a vida. Sem dinheiro banco, sem amigos, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu sei, sei, é do latino. O latino canta essa música também. Caramba, que latino cantando essa música vai ficar uma graça. Seguindo com o esquisito, soletre a palavra. Meu Deus, não vou conseguir nem ler, muito menos soletrar. Diverticulite. Ah, tô de brincadeira comigo. Eu já vi falar sobre isso aí. Ah, lagrampuja, agora que me vedou. Diverticulite. Ta meio difícil de responder. Ele... Ah, esqueci a palavra, refé. Cara, por favor, coloca aqui embaixo o que ela falou agora, que nem ela sabe, tá ligado? Seguindo então com perguntas lógicas, velho. Não tão lógica assim, né? Porque quanto que é o dobro de 2 mais 4? Pesa rápido. 2 mais 4? 12. 12? O dobro? 2 mais 4? 16. 2 mais 4? É 8. 6. Putz, cara, essa aqui nem eu sei, velho. Potiguar é aquele que nasce em qual estado brasileiro? Potiguar. Nasce no estado dele, potiguarano. Pô, é? Não é aqui no Rio Grande do Sul, não, né? Pô, agora... Agora, Potiguar é... Ah, do Potiguar? Mas... É Rondônia. Potiguar. Não é lá pro lado do Pará, por exemplo, lá da Mato Grosso. E continuando a cantoria nesse nosso querido com o esquisito, seguinte, essa bela canção, esse clássico da música popular brasileira, onde o belo poeta falou assim, ó, beijinho no ombro pro recalque passar longe. Beijinho no ombro só pras invejosas de plantão. Eu não conheço muito essa música, vai lá. Isso é um tipo de um forró, não é? Essa aí eu não sei. Obrigado. Beijinho no ombro, o único que passa longe. Beijinho no ombro, é que tem esposa. É isso aí. Ó, seu José, tá achando que eu sou um cara muito alto, cara, tô muito feliz por isso, tá ligado? Que tamanho, meu filho. E seguinte, pelo conjunto da obra, pelo seu José, manda muito bem cantando e principalmente por acertar o dobro de 4 mais 2, né, velho? Seu José, temos um presente pro senhor aqui dentro, por favor, abre a caixa. Posso abrir devagarzinho, senão vai acertar na meia. Não, não é ali, ó. Ó, o que tem aqui dentro, por aí. Ó, legalmente. Banda Legal. Olha, cara, o nome da banda é Banda Legal, incluindo o sucesso Mereço Mais Carinho. Eu acho que até tem um CD lá em casa. O senhor é fã, então, da Banda Legal. O senhor é fã do Barca Boca. Achamos o único fã da Banda Legal no mundo, né, só eu não conheço os cantores. Eu mereço mais carinho de você. Não é jogo, não é jogo, não é jogo. Sabe por que Sky pré-pago é a escolha inteligente? Porque tem programação pra toda a sua família, com o preço que cabe no seu bolso. Filmes, esportes, notícias, desenhos e muito mais. Tudo isso bem aí na sua sala, com a qualidade de imagem Sky que você já conhece. Adquira agora o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90. O equipamento é seu e vem com um ano de recarga do pacote Sky Fit. É um novo jeito de ter Sky. Gostou? E o melhor é que depois de um ano, você pode fazer recargas de pacotes Sky quando quiser e puder. Para fazer recargas é muito fácil. Basta acessar o site ou ir até uma lotérica e pronto! Sua TV ganha muito mais programação pra você e pra sua família. É a qualidade Sky que você já conhece, com a flexibilidade e conveniência do pré-pago. Tá esperando o quê? Adquira já o seu Sky pré-pago por 12 vezes de R$ 49,90 e faça você também a escolha inteligente. Ligue agora pra R$ 3.004,29,90. Sky, do HD ao pré-pago, a escolha inteligente. Ligue já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!